Cíntia Lima, não vou dar recadinho não. Cíntia Lima, alguma novidade, alguma informação da tragédia da mãe dos quatro filhos, é isso? Temos sim, Sônia Abrão. É que neste momento um funcionário do condomínio está sendo ouvido aqui no DHPP. Então nós havíamos dito existir essa previsão, até aquele momento ninguém tinha comparecido, mas um funcionário do condomínio está sendo ouvido aqui e as imagens, Sônia, a gente sabe que as imagens já estão com a polícia. Imagens de domingo, onde o Alex e a Dina estariam saindo juntos do apartamento, foram comprar ingredientes para o bolo de chocolate, também compraram refrigerante. A polícia tem várias imagens ali de locais perto. Afinal de contas, a gente já disse, né? São Paulo tem uma quantidade gigantesca de câmeras, é um reality show, então a polícia está recorrendo a isso, de várias imagens nas proximidades, para saber também se o Alex voltou ao apartamento da família em Ferraz durante o dia na segunda-feira. Em depoimento, ele disse que só ligou, mas ele teria voltado durante o dia, antes daquele horário, meia-noite, em que ele encontrou os corpos. Então, quer dizer, são situações e tudo que a polícia vem apurando, além do que também, Sônia, a gente sabe dos laudos da importância deles, além das vísceras, exame de sangue, exame de urina, também o médico legista confirmou que partes do pulmão e do cérebro também foram encaminhadas para que os resultados depois sejam mais conclusivos. Pulmão, para poder, sim ou não, descartar o vazamento de gás. Tá certo. Alguma pergunta para a Cíntia, Aladão? Não, eu acho importante, né? A chegada desses laudos. E o mais importante, não sei se a Cíntia vai poder dizer, se tem o horário exato que ele foi embora daquele local e se após ele ter ido embora, se alguém teria visto esses familiares ou ninguém mais viu os familiares. Olha, o horário exato, doutor Lardello, ainda não temos. Foi noite de domingo, não o horário preciso. Na verdade, vizinhos, eles tinham se mudado para aquele apartamento dois, três dias antes, era muito recente, mas alguns vizinhos já tinham dito que no sábado a família até participou de uma festinha no condomínio. Aparentemente, todos estavam muito felizes. Dessa noite de domingo para segunda, em princípio, eles não foram vistos em nenhum momento, a não ser o choro ouvido de manhã. Mas isso foi ouvido e não visto até, sim, lógico, só à meia-noite, quando tudo aconteceu. O médico legista, como eu disse também agora há pouco, confirmou que, pelo estado ali dos cortes, 12 horas antes é que as mortes podem ter acontecido. Meia-noite, meio-dia, cai mais ou menos dentro daquele horário, a partir do meio-dia, o que voltam as perguntas do que teria acontecido durante toda a manhã. Tá certo. Então, Cintia, qualquer nova informação, só chamar, tá certo? Obrigada. A Márcia Fernandes continua aqui com a gente. Tem quatro perguntas para responder, duas de tuiteiros, não é? Avô que mata a avó. Esse costume que ainda existe em várias partes do interior do Brasil, de se fazer o velório dentro de casa, como é que isso pode influenciar depois. E a história da música do Chorão, que fala, cuidado com o destino. O destino, ele fala, o destino brinca com as pessoas, não é? O destino separou a gente. O que é realmente essa história do destino de todos nós, do destino de cada um. Existe mesmo ou não. A Márcia Fernandes fala com a gente, o Rodelo também vai dar a opinião dele, tá?